Turn down for what? O link do site do Geekster Tá aqui embaixo na descrição É o Geekbox Vou deixar aqui embaixo pra vocês poderem conhecer Já está fechado desse box aqui Esse box vocês já não conseguem mais Por isso vocês tem que se inscrever Clica aqui embaixo, já compra o seu box Faz sua assinatura Pro próximo mês você já vai ganhar Já me falaram aí que pro próximo mês O tema é RPG Rapaziada Então clica lá, já se inscreve Se você quiser cancelar no próximo mês Você pode cancelar, não tem problema algum, não tem multa É bem tranquilo Você manda, você escolhe a sua forma De pagar, de continuar Com o serviço ou não rapaziada Mas eu tenho certeza que você vai continuar Se você ganhar o primeiro box Esse aqui é meu segundo box Eu vou abrir com vocês aqui O primeiro foi o tema da Nintendo Esse segundo aqui não vou nem falar por enquanto Mas é da hora também Então vamos abrir agora esse box Da Geekster É o Geekbox, rapaziada Vamos lá Vou abrir aqui Não trouxe nem a tesoura Não peguei também, não Vamos na mão mesmo Porque eu quero saber o que Cheiro tá bom Eu adoro cheiro das coisas Aí ó Chegou A Geekbox Moleque Chegou, mano Chegou Top Geekster Geekbox Produtos nerd Gamers Cara, tem de tudo aqui Rapaziada Então se você curte Essa é a hora E sempre vale a pena Porque eu falo Vem sempre uma coisa muito legal Que é uma camiseta Que praticamente paga o valor Da caixa inteira Rapaziada E é uma caixa exclusiva Produtos exclusivos Que você não encontra no mercado Vamos lá Vamos abrir aqui Dar uma olhada No que que é E o tema de vocês O tema desse mês Eu já vou falar É Disney Rapaziada Já pode ver ali A orelhona do Mickey Disney Geekbox Aí ele fala aqui Sobre vários temas Da Disney Rei Leão Pocahontas Pequena Sereia Alice É Cara Corpuna de Notre Dame Cinderela Bela Adormecida Detona Ralph Cara, muitos Vinda de inseto Muita coisa legal Rapaziada Aí vem Essa Meio que uma revistinha Que tem Algumas coisas Pra você fazer aqui Algumas ações Pra você que Quer montar Algumas coisas legais Tem Marca página Cara Tem coisa aqui De recorta e cola Cara, muito legal Muito bacana mesmo Os produtos Da Geekster Vamos ver agora O que que veio Pra mim Rapaziada Pô Já vi que veio Coisa muito legal Aqui rapaziada Bom Vamos começar por esse aqui Parece ser um pôster Vamos ver aqui Se realmente é Vamos abrir aqui Tá meio complicado Vamos abrir Pronto Abri aqui Vamos ver se é um pôster Realmente É um pôster Rapaziada Da Mulan Tema Disney Um pôster Mulan É isso daí Olha que da hora Esse pôster Muito legal Né rapaziada Bom Vamos ver aqui O que mais tem aqui Vamos lá Nossa Tem bastante coisa aqui Como sempre aí Tem um adesivo Remember who you are Rei leão É isso daí Rapaziada Boa Mais um adesivo Pra gente aqui Bom Tem algumas coisas aqui Tem uma coisa muito legal Que eu curto demais Divertidamente Gelatinas da Fini Moleque Muito top Isso eu curto demais Eu sou alucinado Nessas gelatinas Doidas Gelatina da Disney É isso aí Divertidamente Muito legal Bom Vamos lá Camiseta Que eu falo pra vocês Que sempre vale muito A pena Com certeza Por conta dessas camisetas Qualidade Você não tem noção Você não tem noção Deixa eu ver se é isso mesmo Aqui Mickey Muito legal Né mano Mogli O menino lobo Ele tá lendo Né mano Ele tá lendo Geekbox Olha lá Totalmente exclusiva E ali ó O Mickey aqui em cima Com o nome dos Dos desenhos da Disney Cara Muito legal Totalmente exclusiva Camiseta que você não vai encontrar Em nenhum lugar Cara A não ser no Geekbox É isso daí rapaziada Vamos ver aqui O que mais tem aqui Já gostei da camiseta Já valeu a pena a camiseta Né rapaziada Bom Dois Dois buttons Muito top Monstros S.A. Olha lá Aê Monstros S.A. E aqui um outro E esse eu não reconheci mano Esse eu não reconheci Ah esse não é Esse é ima mano Esse é ima mano Olha que da hora São imas Esse do Monstros S.A. Tá top demais mano Bom Vamos ver aqui O que mais tem aqui Tem uma coisa muito legal aqui ó Ah que legal cara Que legal que consegui aqui ó Eles mandaram pra mim Cara Aqueles bonequinhos mano Olha aqueles bonecos Cara Que saudade mano Olha os bonequinhos mano Isso é louco Isso aqui vai lá pra trás Pro cenário aí mano Vai no cenário ali ó Vou colocar tudo aqui depois ó Vai ficar tipo um Um exército aqui Tá ligado Trocando ideia e pá E mó da hora mano Vai ficar legal pra caramba É isso aí ó Já tá lá Boa Então vamos ver aí Como o que mais Vem aqui nessa caixa Rapaziada Já vi que tem um negócio Muito legal aqui ó Tem um baralho mano Um baralho Com imagens Da Alice No país Alice através do espelho Mano Alice através do espelho É um baralho Muito legal Olha as imagens Dá pra vocês verem Aê E aqui ó Aí a imagem Ó Aê Top né rapaziada Um baralho Exclusivo também E a última coisa Que eu acho muito legal Ganhar isso daqui Cara E vem todo embalado Tudo certinho Pra não ter problema De quebrar Ou cair Alguma coisa assim E cara Vale muito a pena também Só a camiseta E isso aqui já valeu O Todo O valor que você pagou É uma caneca Do Monstros S.A. Pato Donald Cara Todos os temas Da Disney Rapaziada Olha que legal Totalmente exclusivo Da Geekbox Então é isso daí Camiseta Caneca Bottoms Baralho Tem minha gelatina Que eu curto demais Né rapaziada Então é isso daí Bastante item Que eu ganhei nessa caixa Da Geekbox Rapaziada Bom muito top né Então é isso daí Se você quiser Conseguir Garantir a sua Já clica aqui embaixo Aqui na descrição Tem o link da Geekster Da Geekbox Pra você assinar a Geekbox E poder ganhar A sua próxima caixa Que já me adiantaram Que é RPG Então corre lá Porque já tá à venda Rapaziada Agradecendo aí o pessoal Da Geekster Da Geekbox Valeu mesmo Muito obrigado Tamo junto sempre Molecada É isso daí Então é isso rapaziada Se você não viu Os dois últimos vídeos do canal Estão aqui do lado Aqui nessa bola Aqui do lado também Você pode se inscrever No canal Agora mesmo Já pra não perder Mais nenhum vídeo Então é isso daí Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Já mete o like aqui embaixo Tamo junto sempre Valeu Geekster É nóis Fui Tchau Tchau